Fala galera, Dayzone Tech na área para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos, se você não é inscrito neste canal, confere aí que esse é o segundo canal de suporte aí do nosso trabalho aqui no YouTube, então se você não é inscrito eu te convido a se inscrever, se você já é inscrito, bem-vindo de volta aí também neste canal aí, e o vídeo de hoje é para falar aqui do Galaxy Note 20 Ultra, a versão com Exynos 990 que recebeu aí essa atualização de outubro e hoje é o feedback aí da atualização e não deu muito bem, tá galera? É a ROM da Suíça que eu estou usando, então já fico alerta aí até mesmo para a ROM ZTO quando vocês receberem aí que pode dar ruim no aparelho, embora a ROM atualização de outubro, ela vai ser necessária para que funcione a XPEC RAW, tá? Então vocês terão que atualizar se vocês quiserem usar este recurso, lembrando que no Note 20 Ultra para quem tem a onda Suíça, você pode ficar apenas com a segunda atualização de setembro, ela já permite usar a XPEC RAW aí tranquilamente, tá ok? Então deixa eu passar para vocês algumas informações aqui. Bom, primeiramente, falando da parte negativa, é o desempenho. Vou deixar na tela aí para vocês o Thermal Trottling antes e depois, tá? Na segunda atualização de setembro e agora nessa atualização de outubro e é preocupante. Bom, vamos lá. Na atualização de setembro nós tivemos o máximo de desempenho bruto de 158 mil, né? Foi legal. E na de outubro nós já tivemos uma baixa aí de 138, cara. Foram 20 mil pontos a menos aí e isso é bem preocupante. O AVG ficou em 152 na atualização de setembro e 128 na atualização de outubro. O mínimo 117 na de setembro e 108 aí na atualização de outubro. Agora que é o preocupante aí. 91, ficou 91% de desempenho bruto na atualização de setembro, onde o aparelho realmente estava legal, estava com desempenho assim muito bom. E agora na atualização de outubro nós já tivemos aí um desempenho máximo de 81%. Ou seja, você vai jogar, você vai usar o desempenho bruto, o aparelho vai começar legal e de repente vai começar a cair. Vocês estão percebendo esse gráfico? Como que teve uma queda bruta na atualização de outubro? O aparelho começa e depois cai ali. Então o desempenho caiu muito, mas caiu assim de forma bem escandalosa. Isso não é legal. Ele caiu aí por volta dos 70%. Cara, como vocês podem ver, caiu bastante. Então, infelizmente, o desempenho bruto do Note 28 com o X990, ele não está legal na atualização aí de outubro, esse patch de segurança de outubro. Ele fez muito mal para o aparelho e aí vem uma coisa preocupante, porque se o aparelho já teve essa queda escandalosa de desempenho, mostrando aí ou uma obsolescência programada ou o próprio Exynos que já esgotou suas forças, não sabemos. Isso mostra que pode acontecer a mesma coisa na ROM, ZTO e assim como em outras ROMs. Vocês lembram aquele problema de foco onde o Note 28 estava com problema de foco? Eu tive isso na minha versão com o Snapdragon 865 Plus no patch de fevereiro. Vários outros usuários tiveram isso na atualização de agosto ou setembro, se eu não me engano. Então, ou seja, foi um bug que veio geral aí na ROMs ZTO e em várias outras ROMs também. A da Suíça, até o momento, ainda não tive esse problema de foco. Mas já é preocupante, porque mostra que o Exynos começa a cansar. Esse é o grande problema. Eu fiz um vídeo do Note 10 Plus ali, mostrando que o Note 10 Plus já começou a esgotar mesmo. Você já precisa matar todo o desempenho em segundo plano, se você quiser rodar. Shadowgun, por exemplo, que era um jogo que ele rodava tranquilo. E o Note 28 agora, eu já começo a perceber também que jogos, começa legal e de repente o desempenho vai lá para baixo, quando você pega uma jogatina ali de 20 minutos, 30 minutos, por exemplo. Então, mostrando que o Exynos 990 já está perdendo o seu fôlego ali para o desempenho bruto. Espero que na ROMs ZTO isso não aconteça, mas isso pode ser uma previsão que se aconteceu na ROM da Suíça, na ROM europeia. Pode ser que o patch de outubro, que como eu disse, vai ser necessário para funcionar o X-Pack Rall, pode ser que ele seja aí um patch desastroso, que já cansa o Exynos 990, que já não era um dos melhores processadores. Então, se você for atualizar aí, fica atento antes de atualizar, porque pode ser que você tenha aí a pior performance no Note 28. Infelizmente, não está legal a coisa. Outro detalhe também é que S-Pen, bateria, S-Pen, pareamento, não teve problema nenhum, mas a bateria do Note 28, infelizmente, tem que fazer um monte de ajuste, um monte de configuração, e aí você consegue ter uma autonomia de bateria que dá para usar ali quase um dia de uso. Agora, sem otimizações nenhuma, e a bateria do Note 28 em 120 Hz com uma tela de 6.9 é desastrosa, né? 4.500 mAh é realmente muito pouco, como eu sempre venho falando aqui no canal. Bom, quem está pensando em comprar o Note 28 é um bom aparelho, galera. Se ele estiver com um preço barato, ok, mas nem está encontrando ele novo mais, assim, com preço bom, então eu diria que parte logo para o S22 Ultra quem for comprar. Agora, quem já está com o aparelho, eu não recomendaria essa atualização de outubro, tá? Pensando ali de você usufruir de um desempenho aceitável do aparelho. Então vamos esperar a próxima atualização, ver se o S1 corrige esses problemas aí. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário, qualquer dúvida também. Você que atualizou também, posta nos comentários aí como que está o seu aparelho. E lembrando que a X-Background realmente está legal. Então, pensando nela, acaba compensando atualizar para você usufruir. Mas, infeliz, para quem está na RUNZETO, mas a gente tem que fazer um teste aí. Quem atualizar na RUNZETO, por favor, me informa aí para a gente saber como que está o desempenho, tá? Se vai ser tão afetado como foi na RUNZETO da Suíça. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera!